O prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bournier, e a secretária de educação Aparecida Rosestolato inauguraram no sábado 18 de junho, em Cabo Sul, a maior escola do município. Com capacidade para cerca de 1.200 alunos, sendo 620 já matriculados, a Escola Três Marias está situada em uma área de 15 mil metros quadrados, juntamente com o complexo esportivo Sebastião Antônio de Souza, que possui campo de futebol, playground e academia da terceira idade. Mas é uma região aqui, na verdade, o corredor que mais cresce em Nova Iguaçu, o corredor da Estrada de Madureira, quer dizer, entrando mais aqui para a direita. Consequentemente, a gente não podia deixar, já que não se construiu a escola aqui há muito tempo, é uma demanda muito grande, crianças falam de sala de aula, não poderíamos deixar de fazer a maior escola do município hoje. Está aqui na divisa com queimados, que é aqui no Beira Rio, mais conhecida aqui como Três Marias na divisa. Cabo Sul, né? Bairro de Cabo Sul. Só nesse bairro Cabo Sul, ligado a Três Marias e Beira Rio, nós fizemos três escolas, nesses três anos, um em cada ano. A Escola Três Marias possui 14 salas de aula, além de área de lazer e quadra coberta. É uma grande emoção para a gente, que eu já era diretora da escola anterior, uma escola sem estrutura nenhuma, ela nem foi inaugurada, ela só entrou em funcionamento pela antiga gestão, e ela sentia muito problema estrutural. Era uma escola sem janelas, com esgoto na porta, dentro da escola. Agora, a gente vindo para essa escola, é uma emoção muito, muito grande. Os alunos ganharam dignidade, ganharam confiança no futuro melhor, porque lá a gente já não tinha mais tanta esperança, né? Quantos alunos? Lá nós tínhamos 300 alunos, aqui a gente já está com 630, e na próxima semana estamos fazendo as transferências de alunos que necessitavam de escola e precisaram ficar longe. Então, eles estão aqui morando no bairro, mas estudando em escolas mais distantes. Agora é a chance deles virem para mais perto de casa, uma escola com mais estrutura. Uma merda, quantas salas? Nós temos 14 salas de aula, mas temos também a parte que vai dar suporte à educação, que é biblioteca, sala de informática, a gente tem videoteca, e tem quadra, que na outra a gente não tinha, e uma estrutura muito maior. E aí Legenda Adriana Zanotto